Mais um lançamento do Murilo Azevedo Peguei meu carro que hoje eu tive alguns baile marcados Eu coloquei no pé o meu Nike bolado E dentro de alguns segundos eu tinha acelerado Bem na minha direção Se esgataram em 30 filmados, encostou do lado Se apresentou é solteira, tá normal Falei pra elas, tô indo pro baile na capital Se tu quer ir, então vem que eu dou uma atenção Eu vi a novinha, furo a lupa, eu falei vem coração No camarote pra eu ver, ela foi até o chão Oh novinha, vem com nós, nós damos a condição É, as novinha tão a mil, fez até pincel Quando de nave eu passei Botando a tocha, a bermuda da Kombi no caracchote E com ela, de amiga tinha mais seis É, as novinha tão a mil, fez até pincel Quando de nave eu passei Aí é fácil, botando a tocha, a bermuda da Kombi no caracchote E com ela, de amiga tinha mais seis Desse jeito, é o R7 da produção É Pois se juntou O começo meio fundão A vida toda Dia, noite na contenção R7 é louco tocando nos bailes A noite toda Tá ciente dos fatos Só que é uma melhora pra coroa É O dia começou Nem sentei na mesa pra tomar café De fuga pelos becos, moleque Foi para no complexo da maré Na comunidade Aí, sou raiz Tô de boa, mas não tô à toa Porque não quero só um Nike no pé Quero melhorar pra minha coroa Porque eu sou de boa Mas não posso, mas fica à toa Vai Pois se juntou O começo meio fundão A vida toda Dia, noite na contenção R7 é louco tocando nos bailes A noite toda Tá ciente dos fatos Só que é uma melhora pra coroa É A quebrada é chapa quente Os falcão tão na contenção De pistola, de cordão No inverno, no verão A madruga Tá sinistro Os moleque tão pesadão Na cautela Sempre atento Contra aqueles vacilão Torporadão O bolinho do borracha Acendeu Só o falcão Mas todos tão na proteção De Deus Quem chegou Foi os moleque Zica no rasante Bandido maloqueiro Assaltando A picante A que quer É uma melhora pra coroa Nós tá de pé Nós tá ligeiro E nunca toa Por isso é o canto Zica Trabalado Vai voltar Nós somos Protegentes E Deus vai nos ajudar R7 manda-se Se já bolou Não tem neurose É desse jeito E a humildade É no alto Burila Azevedo Eu vi Burila Azevedo Derruda em São Paulo Não tem jeito Original R7 manda-se NK manda-se E o Neguim Manda-se E o Neguim Azevedo E o Neguim E o Neguim E o Neguim Manda-se Obrigado.